O que é a feira de São João? O que é a feira de São João? E é em simultâneo que estimula a promoção da tauromaquia entre os mais jovens. Neste sentido, a feira taurina é estruturada por um modelo de quatro espetáculos, entre eles uma corrida à portuguesa, um concurso de pegas, um espetáculo misto e um espetáculo de variedades taurinas, intitulado de Matinal, Os Jovens Vão aos Touros. A Matinal decorre no dia 18 de junho, que será a abertura da feira. Será um evento de promoção em que, na compra de um bilhete, cada adulto possa levar um jovem até 16 anos de idade de forma gratuita. Na Matinal serão lidados três heraldos, redes de dois anos de idade, pelos noveleiros Martinho da Costa, da Escola de Torei da Moita, Mariscal Ruiz, da Escola de Torei de Camas, Sevilha, e pelo Martinho Torrão, da Escola de Torei da Azembuja. Nos términos desse espetáculo, os espectadores terão a oportunidade de assistir ao desembarque da Arena dos Touros a ser realizados pela tarde. Pela tarde, 18 de junho, inicia-se as corridas, com um confronto de dinastias que irá reunir três cavaleiros de dinastias consagradas, do Torreia Portuguesa e com um histórico de triunfos importantes na Praça de Touros da Ilha Terceira. São eles, Tiago Pampelona, João Moura Júnior e Marques Bastinhas. Para esta corrida, está resenhado um curro da gandenaria de João Gaspar e um quartel que complementa dois grupos de frucados, os amadores de Montemor e os amadores da Tertulita Aromática de Serense. No dia 19 de junho, apresentamos uma grandiosa corrida, com três cavaleiros, Marques Bastinhas, João Pampelona e o Regenador Espanhol Andrés Romero. Com uma exaltação afrecada, nesta corrida estará em disputa um prémio para a melhor pega, onde competem os grupos da Tertulita Aromática de Serense, Aposento da Moita e Aposento de Torroco. O curro resenhado para esta tarde pertence à gandenaria Casa Agrícola José Albino Fernandes. A terceira e última corrida da Feira Taurina de São João decorrerá no tradicional dia 24 de junho, com um espetáculo misto, em que na parte aque oeste atuará o cavaleiro João Moura Júnior, em que reparte o quartel com os matadores José Garrido e o português João Silva Ruanite. José Garrido, nome conhecido na ilha e com provas dadas de arremar-se perante as circunstâncias de Lide a pé em Portugal e o João Silva Ruanite, que é um cavaleiro português mais promessor nos últimos tempos e que atravessa neste momento o momento de chave da sua carreira. Neste espetáculo, os dois toros de Lide a cavalo serão pecados pelos focados amadores da Tertulita Aromática de Serense e o curro resenhado para esta tarde será da gandenaria de Rego Botelho. Além dos quatro espetáculos falados anteriormente, decorrerá no dia 21 de junho um espetáculo Taurino para jovens e idosos na Praça Tauri da Terceira, pelas 10h30. No que toca à taramaquia popular, nas Sãs Maninas de 2022 estão previstos diversos festejos, entre eles a tradicional espera de gado, a 24 de junho, a partir das 12h, nos altos das covas e a espera de gado juvenil no dia 22 de junho, a partir das 12h, na Rua de São João. Além destes festejos, estão previstas três touradas à cordas, organizadas pela Tertulita Aromática de Serense, em que a primeira decorrerá em São Bente, no dia 19 de junho, pelas 15h, horas, a segunda, no dia 22 de junho, pelo horário habitual, às 18h30, na Vila de São Sebastião, e na freguesia dos altares, será a terceira, no dia 25 de junho, pelas 18h30. Em suma, e em nome da Tertulita Aromática de Serense, afirmamos que em 2022, no contexto da pós-pandemia, apresentamos uma feira com um quartel bem rematado, em que todas as corridas têm um motivo de interesse, um e mais motivos de interesse, para que as pessoas possam aderir em bom número à Praça Doutores da Ilha Terceira, promovendo e preservando sempre o bom nome que esta feira possui. Em primeiro lugar, para assinalar a importância, de facto, da apresentação da Feira de São João 2022, depois de um ano de pausa completa, o ano passado meio adaptado, pelos vistos temos este ano, e estamos a preparar tudo nesse sentido, todas as condições para voltarmos em força ao normal, e para voltarmos em força ao normal também na vertente da urina. Da parte da Câmara Municipal, obviamente, um agradecimento à Tertulita Aromática Terceirense por todo o empenho que, ano após ano, vai colocando na organização de todos os eventos taurinos que integram a programação das Sã-Joaninas. São eventos fundamentais para o sucesso da festa, a ilha é toda marcada por esta aficião, os próprios imigrantes que vêm muito às nossas festas gostam particularmente desta vertente da urina das Sã-Joaninas e, portanto, parte do programa, parte essencial do programa é precisamente esta que hoje aqui está a ser apresentada. Uma segunda nota para vos dar conta que continua a existir um cuidado muito particular na aposta nos nossos. Isso é um cuidado que existe em toda a festa, queremos juntar, obviamente, talento que nos visita ao nosso talento próprio, isso acontece na vertente musical, até na vertente das marchas, portanto, praticamente em todas as vertentes das festas, incluindo, naturalmente, a vertente taurina. E, por isso, esta aposta no gado bravo de lido das ganadarias de cá, esta aposta também nos nossos cavaleiros profissionais, esta aposta nos nossos grupos de focados, que tem também nesta feira, que é de facto uma das melhores do país, uma oportunidade de brilharem e de mostrarem o excelente trabalho que fazem e toda a preparação que impõem a si próprios durante todo este período e que tiveram a particularidade de intensificar durante este período de pausa. Uma terceira nota para dizer que é também com muito gosto que nós voltamos a contar com um grupo de focados que nos visita das nossas comunidades, dos Estados Unidos, da América, nesse caso de Turlock, e, por isso, dar também esta nota, que é com muito gosto que nós integramos nestas programações das Feiras de São João as tradições que vão-se perpetuando nas comunidades emigradas açorianas, fora aqui dos nossos espaços e, portanto, em particular nos Estados Unidos da América, tem-se tornado uma tradição e é uma tradição que nós fazemos questão de manter. Resta-me desejar a todos que esta edição de 2022 das São Joaninas e, em particular, de todos estes eventos taurinos e, em específico, da Feira de São João, seja um sucesso. Desejar também que, da parte da Tertúlia, exista, de facto, um sucesso de vendas e, portanto, apelar a que aproveitem este regresso das manifestações taurinas, aproveitem este regresso em força da Feira de São João, adquiram o vosso bilhete e vão apreciar as touradas que têm sido tão cuidadosamente preparadas pela Tertúlia Tauromáquica Terceirense e dizer que, obviamente, a Câmara Municipal mantém-se a sua aposta forte nesta vertente taurina das São Joaninas e outra coisa não faria sentido, tendo em conta a particular paixão e o amor que a nossa população tem pelas touradas.